Você está com dificuldades na confecção das suas onlays, overlays e coroas? Vou te mostrar uma técnica que melhora muito a sua performance clínica com custo-benefício dentro do seu consultório. Olha só essa técnica que legal da matriz translúcida, tá? Translúcida, ok? Silicone Translux. Pessoal, antes da gente fazer a vazagem do material, é muito importante a gente fazer a equalização das pastas, tá? Eu tenho uma pasta A e tenho uma pasta B aqui. Para que elas saiam simultaneamente em quantidades iguais, é importante que a gente equalize. Então a gente encaixa o cartucho, vem e posiciona ele sobre. Feito isso, a gente vem e encaixa a ponteira nova e o material está pronto para ser utilizado. Nós vamos fazer uma cópia do enceramento, tá? Isso facilita muito a nossa atividade clínica, onde a gente consegue uma performance rápida, interessante, de confecção de tabletops, de onlays, overlays, de coroas, né? Até mesmo de facetas, certo? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo fazer isso, né? Como é que eu faço isso. E essas peças que nós vamos confeccionar, elas vão ser direcionadas para um caso. E nesse caso você pode ter acesso. Então eu vou pegar a silicone translúcida, tá? É importante ressaltar que ela é translúcida, ela não é transparente. A luz passa sobre ela, tá? Então nós vamos direcionar a ponteira, né? A área de interesse é a oclusal, né? Então eu vou direcionar a ponteira para a oclusal, onde eu quero ter o máximo da cópia. O material ele escoa legal, certo? Ele tem uma tixotropia bastante interessante. E esse silicone ele possui um shuar também bacana. Ela é um pouco elástica. Por isso é importante a gente confeccionar uma matriz um pouco mais espessa. E sempre empurrando a ponteira dentro do material. Para evitar o que? Formação de bolhas, tá? Esse material ele demora em torno de 3 minutos, tá? Para ele tomar a presa. E assim que eu tiver ele durinho, eu já vou mostrar para vocês como é que a gente leva a resina lá dentro. Tá? Então olha só. Essa é a espessura do material que eu translúcido, que a gente fez. Ok? Após o silicone translux ter tomado a presa, você vai perceber que o material ele fica um pouco mais rígido. E aí você tira ele da área copiada, né? E aí você tem uma cópia do seu enceramento. Aí o que é legal? Como é que nós vamos fazer essa transferência, tá? Nós vamos pegar o modelo, né? Onde ele não foi alterado ainda a boca do paciente. E nós vamos passar uma vaselina, tá? Em cima desse modelo de gesso. Certo? Passada a vaselina no modelo de gesso, bem passadinha, você aplica ela com o dedo. Pode ser vaselina líquida ou pode ser vaselina sólida. Tanto fácil, tá? Você vai pegar o material resinoso, tá? Ele pode estar aquecido, né? Ele vai ter um escoamento melhor. Mas nesse caso aqui nós vamos fazer ele normal, nas condições ambientes. Você vai tirar uma quantidade de material resinoso, tá? E com uma espátula você vai condensar esse material dentro do casulo, dentro da área que foi copiada. Então, ou seja, eu vou levar o material dentro da matriz, certo? E ali eu vou empurrar ele contra a superfície oclusal. Feita essa condensação do material, tá? Você vai levar esse material, essa matriz, tá? No modelo de gesso, vaselinado. Nós vamos encaixar direitinho essa matriz aqui, ó. Certo? Bem encaixadinha, tá? Vamos pressionar. E mantendo pressionado, nós vamos fotoativar. Veja como a luz passa sobre essa matriz translúcida, né? E na hora que eu tirar agora, ó, vocês vão ver que o material, ele tá... Ele tomou presa, certo? Mas não foi a presa completa. É importante ressaltar que nós devemos terminar a presa após a retirada da matriz, o material, tá? E olha, o material, ó, ele sai... Ele sai aqui, ó, aqui dentro da... Da própria matriz, ó. Eu vou terminar a reação de presa aqui, ó. Ok? Feito isso daqui, ó, eu vou remover, então... A minha... A minha tabletop, tá? Com o instrumental, eu venho delicadamente, ó, e tiro ela daqui. Com isso, ó, eu já tenho a cópia perfeita da minha mesma oclusal. Sendo assim, agora eu vou dar os acabamentos, né? Olha como ela encaixa certinho no... No dente aqui, a cópia. Então eu copiei esse elemento aqui, ó. Tá? Olha só. A cópia aqui. Agora, o que é importante a gente fazer? A gente vai terminar a presa desse material, tá? E nós vamos caracterizar essa... Essa restauração. Nós vamos dar vida a ela. Com o que a gente faz isso? Com corantes, né? A dentição humana, ela não é monocromática, e sim policromática. Então é importante que a gente devolva características naturais a essa restauração. Então, feita a polimerização final, então eu tenho a cópia perfeita do meu enceramento encaixado aonde? No modelo de... De trabalho. Tá? Com a silicona translúcida, caso você queira uma matriz mais homogênea, mais espessa e livre de 100% de bolhas, é interessante que você use uma panela pneumática, tá? Você pode comprar ela numa dental, e a pressão que eu utilizo muitas vezes dentro do meu consultório é em torno de 50 a 80 libras. Em torno de mais ou menos uns 5 minutos. O material fica dentro, né? Assentado junto com o enceramento, dentro dessa panela. Outra utilidade da silicona translux seria na técnica das resinas injetáveis, tá? Depois que você copiou o enceramento, você pode utilizar uma resina fluida. Você faz um pequeno orifício na sua matriz transparente, certo? Na sua matriz translúcida. E você leva isso em boca, já com o dente condicionado. Você leva isso em boca e faz a injeção nesse orifício do material fluido. E aí você fotoativa e você já tem a restauração pronta, fácil e feita diretamente na boca. A maior dificuldade quando você faz em boca são as remoções dos excessos. Visto que o material fotopolimerizável é um material que tem bastante resistência. Então para remover o excesso dá um pouco mais de trabalho. Eu, particularmente, João Flávio, dentista, eu prefiro trabalhar em modelos de giz. Caso você precise novamente da sua matriz, é muito importante que você armazene ela dentro de um recipiente livre de luz e de umidade. Então veja só. Essa matriz eu não a armazenei de forma correta. Essa daqui eu armazenei. Observe as diferenças no fundo branco. Essa matriz, então, ela não foi armazenada de forma correta. Ela já não me serve mais. Essa daqui foi armazenada. Então eu consigo repetir novamente a confecção de alguma tabletop, algum overlay, que não tenha saído da forma como eu desejei. Pessoal, se vocês gostaram, então, dessas dicas, se inscrevam no nosso canal para você estar recebendo mais conteúdos. E se você tiver qualquer dúvida, deixe seu comentário abaixo que a nossa equipe vai estar respondendo para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho